Se você demorar, eu não vou te procurar Eu não vou, não vou, não vou, não vou Se você demorar, eu não vou te procurar Eu não vou, não vou, não vou, não vou Diga esse dois de mim Se você não sabe se está afim E fazer sem ter final, só que o Senhor é pronta E a barriga não perde a função Porque eu só quero ver primeiro Que o amor é mais que o simples vencer Porque eu só tenho que estar Se te enganar, mas Se você me demorar, eu não vou te procurar Se você me demorar, eu não vou te procurar Meu filho, sou um parente, só filho Procurando como eu me paro Se você me derrubar, não precisa me evitar Me desprezo, estou no mesmo lugar Se você nunca percebeu que o amor é mais Do que os filhos me deram O que é vontade de pensar E entenderá mais que tudo é mais Se você me demorar, eu não vou te procurar Eu não vou, não vou, eu não vou não Se você demorar, eu não vou te procurar, eu não vou não Se você demorar, eu não vou te procurar, eu não vou não Se você demorar, eu não vou te procurar, 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 eu Se inscreva no canal.